Esse é o problema pessoal, esse aqui é o problema de passar óleo do motor pra água Vou mostrar pra você por que Você desmonta, tira o intercambiador de calor e aí vai trocar os anéis de borracha Tá aqui os anéis de borracha, tá vendo que tá aí Aí você troca, você nem faz a limpeza, porque foi trocado poucos dias e vazou de novo Porque isso aqui tava uma crosta que agora que eu limpei, limpei mais ou menos aí Aí você vem aqui, ó, perdão No radiador ele tá todo blocado, eu passei uma lixa aqui, passei uma lixa aqui, ó Mas vai pra você ver, ó, todo blocado, ó, furado Como resolver esse problema de passar água? Eu ir lá e comprar o anel e botar aqui? Não, eu tenho que fazer a limpeza, eu faço a limpeza aqui, faço a limpeza aqui, ó Aí eu vejo alguma defeita, alguma anomalia, por exemplo Isso aqui tá passando óleo pra água Porque tá todo furado, todo blocado, aqui todo estragado aqui, ó Faça a limpeza, põe, talvez resolva o problema